E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem legal que a gente vai tentar ganhar skins de graça dentro do K-Drop, tá bom? Eu não sei se a gente vai conseguir, sinceramente eu não sei porque é um negócio que é de graça, né? Então é complicado, né rapaziada? Lembrando, o K-Drop você precisa sim depositar, tá rapaziada? Acho que é 2 dólares, mas vale muito a pena porque tem caixa diária, eles dão skins totalmente de graça pra quem deposita. Eu acho que 2 dólares e aí você pode profitar com seus 2 dólares e também participar do sorteio que o Daniel tá fazendo que vai passar aí agora pra vocês. O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais para quem vir no K-Drop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá. Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo. Bom rapaziada, após logo isso, a gente tá aqui com 10 dólares em Gold, Gold Arena. Como que funciona isso aqui? Não é 10 dólares não, tá rapaziada? Eu não sei como é que funciona isso, mas você pode clicar aqui em ouro grátis, tá bom? Foi do jeito que eu fiz aqui, que eu descobri, tava vendo aqui os vídeos. E aí galera, o que que acontece? Você pode adicionar o endereço de e-mail e você ganha 25, entendeu? Você pode logar no Telegram, você ganha mais 48. Você pode juntar seu serve do Discord, você ganha mais 41. E nisso você vai juntando os ouros dentro do K-Drop. Tem muita coisa, rapaziada. Literalmente eles vão liberando, tá? Várias missões aí pra vocês, novas, a cada tempo que vai passando aí dentro do K-Drop, certo rapaziada? Então basicamente deixa eu falar pra vocês que hoje a gente vai tentar ganhar skins. Eu não sei se a gente vai ganhar muitas skins legais, mas a gente vai tentar ganhar umas skins legais aqui, tá bom rapaziada? Não sei, mas vamos tentar, né? Vamos começar abrindo a caixa mais média de 640 coins. 610, vamos lá. Tomara que a gente comece profitando. Eu quero ver quantas que a gente vai sair deste vídeo de profit, né? Com as skins de graça, rapaziada. E era pronta 57, eu acho que dá pra abrir mais uma. Dá pra abrir mais uma, espero que vai dê bom. Opa, hum, nossa, achei que se parasse numa dessas duas aqui ia ficar bonito de se ver, rapaziada. 0.19, vamos sair dessa aqui agora. Cara, eu vou tentar abrir agora uma caixinha um pouco mais cara, essa rubira aqui. Não sei se vai dar bom ou não, tá galera? 1.300, espero que sim, né? 1.300, pode ganhar até WP as imóveli. Eita, USP, USP paga quanto? Pagou bem pouco, eu vou abrir mais uma, rapaziada. Aqui tem chance de pagar uma melhorzinha aqui pra frente, né, velho? Espero que dê bom, né galera? Ai, ump exsuri. Deixa eu ver quanto isso vale. Vale 53. Eu vou abrir só mais uma, pra gente finalizar dessa caixa rubi, né? Um, dozezinha. Quanto que essa doze vale? Pode valer até 2 dólares. Claro que ele não vai pegar de 2 dólares, ele vai pegar a mais zoada possível, né galera? Eu vi uma caixa bem legal. 4.900, velho. Essa caixa aqui vai ser a mais cara que a gente vai abrir nesse vídeo, velho. 4.900. Pode vir ter uma faca ursas, mano. Já teve drop assim? Não fala, né? Mas vamos lá. Espero que dê bom. Viu uma skin de 2 dólares aí. Opa, beleza. Vai pagar bem. Eu acho. Eu acho que vai pagar bem. Boa! Excelente. Excelente. Temos 640 ainda, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Pedi 2 dólares, veio mais ainda. 610 aqui. Vamos abrir essa de 610. Vamos ver se vai dar algum profit. Tá. Ah, M4. Vai pra M4. Vai pra M4. Tá bom. Tá bom. Vamos ver no upgrade dele aqui basicamente quanto que a gente fez de saldo com essas caixas de graça, né rapaziada? Deixa eu ver. Pô, 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 pô. Foi 6 dólares, rapaziada. Querendo ou não, não tá ruim não, velho. Vou colocar as mais baratinhas, tá? Vou colocar as mais baratinhas aqui pra fazer o upgrade. Vou colocar essas duas usps aqui. Não, as duas usps não. Pôr essa 12. Pôr essa 12 aqui que eu não vou usar muito. E essa 1p aqui que eu não vou usar muito também, que eu acho que skins fez. E vou tentar fazer o upgrade pra uma WP aqui. Vamos lá. E vamos. Para, 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 para. Boa, rapaziada. Então a gente vai fechar em 1, 2, 3. Já estamos com 7 dólares e 50. Não tá ruim não, hein, velho. Agora eu vou tentar pegar um 10x aqui só de mesmo com essa uspzinha aqui. Vamos ver se será que a gente consegue, mano. Vamos tentar, né, velho. Oi, 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 oi. Quase, mano. Quase pegamos. Tudo bem, velho. Agora, cara, eu vou fazer um upgrade aqui, galera, que não é recomendado. O que eu quero saber vocês fazerem, entendeu? Vocês poderiam sair daqui tranquilo, mano. Quantos dólares vocês poderiam ter saído? 7 dólares, mano. Totalmente de graça. Mas só que eu quero fazer uma loucurinha aqui que eu acho que vai dar bom. Eu não quero essa P250, porque tá bem desgastada. Ela é cara e eu não quero mais um negócio caro desse jeito, entendeu? Eu quero uma skinzinha mais tranquila, tipo, um M4. Braga, uma K47, por exemplo. Já me agrada mais do que qualquer outra aí que eu já vi aí. Se eu pôr na 1.5, eu consigo o M4 mínimo. Ó, ida. Vamos tentar essa M4 aqui então, hein. Vamos tentar essa M4 aqui então, hein. Eu acho que dá bom, hein, rapaziada. Vamos lá. 3, 2, 1. Era pra vocês saírem, né, rapaziada? Mas vocês não saíram. Ó, tá bom. Conseguimos o profit, velho. Conseguimos o profit, rapaziada. 6 dólares foi pra 9 dólares, 9.15. É, por aqui pra mim já deu, porque tá bom de skin, que é a M4 e a WP. Eu vou tentar fazer o sorteio delas aqui pra vocês, tá, rapaziada? Essas duas skins vão ser sorteadas aí nos comentários pra vocês. Pra você participar é só deixar o like e comentar sorteio a WP e M4, beleza, rapaziada? Você já vai participar do sorteio. Grande abraço. Se você que assistiu até aqui, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho